Muito boa tarde, eu sou o Pia e esse é o programa Radar entrando no ar nesse dia 27 de agosto. Estamos ao vivo direto aqui dos estúdios da TVE no Morro Santa Tereza em Porto Alegre para todo o estado do Rio Grande do Sul. Diariamente levamos até você toda a produção, tudo que rola culturalmente aqui no Rio Grande do Sul. No programa de hoje quem vem mostrar sua música é a Mojave, o som que a banda faz é jazz com influência do samba e da bossa nova. O grupo foi formado em 2006 com um repertório exclusivamente instrumental, incorporando este ano uma vocalista em sua formação. E hoje no estúdio Radar vamos conferir o som da banda de surf music instrumental Tritubarões. Eles passaram aqui pelo Radar, fizeram um som e falaram sobre como conciliam a música com suas atividades paralelas. Nesta quarta-feira quem divide seu gosto musical passando uma dica de som é o cineasta Jorge Furtado. Vamos de música ao vivo para começar o Radar de hoje ao som da banda Mojave. Música 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 Esse é o som da banda Mojave, daqui a pouquinho eles voltam para fazer mais o som no radar dessa quarta-feira e bater um papo com a gente sobre o trabalho musical deles. E aí Now you say you're sorry For being so untrue Well, you can cry me a river Cry me a river I cried a river You drove me Nearly drove me Out of my head Well, you never shed a tear Remember, I remember Well, you can cry me a river Cry me a river I cried a river Over you I cried a river 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 You drove me I took the beat And you took the beat And you told me you were through with me And now you say you love me Well, you were through it Well, I was told you were through with me And now you were through with me And you took the beat A grande riva, a grande riva over you A grande riva, a grande riva I cried a river over you